A menina Beatriz, de 7 anos, sai do lado da mãe para beber água durante uma festa no colégio Maria Auxiliadora e desaparece. Pouco tempo depois, ela é encontrada morta em uma espécie de depósito. A faca usada para cometer o crime é deixada sobre o corpo de Beatriz. Duas mil pessoas estavam na festa. Dezembro de 2021. Seis anos depois do assassinato da menina, o caso segue sem solução. Em protesto, os pais decidem fazer uma caminhada de 700 quilômetros durante 23 dias de Petrolina até a sede do governo do estado, no Recife. Janeiro de 2022. Duas semanas depois do final da caminhada, a polícia anuncia que finalmente encontrou o assassino de Beatriz. Os elementos necessários foram atingidos para, na data de ontem, fazer esse indiciamento. Esse último manifesto que foi a caminhada chamou a atenção não só do estado de Pernambuco, mas de todo o país e até de outros países também. E isso forçou a polícia civil, o governo do estado de Pernambuco, a realmente se dedicar ao inquérito de Beatriz. Foi rápido. Foi rápido. Não é coincidência. O assassino, segundo a polícia, é Marcelo da Silva, de 40 anos. Ele foi identificado por meio do material genético encontrado no cabo da faca usada no crime. A polícia já tinha esse material genético desde 2015. Mas só agora, ele foi incluído no Banco de Perfis Genéticos do Estado. Segundo a perita Sandra Santos, que esteve à frente da polícia científica durante a investigação do caso, isso aconteceu porque, até então, o material não cumpria os requisitos necessários para a inclusão no banco. A faca também estava impregnada do sangue de Beatriz. Então, um dos grandes desafios era a gente separar esse DNA da menina e do assassino. Em casos onde se trabalha com misturas, ou seja, amostras de material genético, que você tem vários materiais genéticos ali, de autores, de vítimas, enfim, de mais de uma pessoa, existem algumas regras dos bancos que criam requisitos para a inserção dessas amostras em banco. Ao longo dos anos, a gente foi trabalhando na melhoria e na qualidade desse perfil. A ciência, a tecnologia do DNA, ela avança e os peritos criminais, eles avançam também. Então, esse perfil trabalhado, melhorado, agora, recentemente, permitiu que a gente alimentasse o nosso banco de DNA. E no momento que a gente colocou, o banco apontou esse rapaz, o criminoso, na verdade, é esse. Marcelo da Silva já estava preso por outro crime e teve o DNA coletado e incluído no banco de perfis genéticos em 2019. Quando o sistema apontou que era dele o material encontrado na faca, os peritos foram até ao presídio de Salgueiro na semana passada e coletaram novas amostras para refazer os testes. O resultado comprovou. O DNA que foi encontrado na faca era mesmo de Marcelo da Silva. No dia da reunião, no dia 28 de dezembro, lá no Palácio, eu questionei isso ao secretário e eu o desafiei, eu disse a ele, eu tenho certeza de que o DNA do assassino não está no banco de dados. E ele entendeu o que eu estava falando e prontamente ele foi averiguar. E foi muito rápido. Marcelo foi ouvido por dois delegados da Força-Tarefa responsável pela investigação na terça-feira passada. O Fantástico teve acesso ao conteúdo do interrogatório com exclusividade. A polícia afirma que é Marcelo o homem que aparece em frente ao colégio na noite do crime nestas imagens feitas por câmeras de segurança. No início do interrogatório, quando é confrontado com o vídeo, ele nega. Mas depois reconhece que é ele que aparece tentando roubar uma moto nas imagens e diz que estava sem dinheiro para voltar para casa. Ele afirma que não lembra onde conseguiu a faca, que estava alcoolizado e que inicialmente teria confundido o colégio com uma igreja. Eu pensei que estava entrando numa igreja. Aí, quando eu fui entrar, eu fui barrado por alguém, eu acho, que viu o meu estado. Nesse momento...